Olá, estamos aqui na Vila de Maracuene. Aqui, a 2 de fevereiro de 1895, houve a Batalha do Guazamtine. Há uma batalha que hoje as pessoas são homenageadas a nível de Moçambique. Veja as mais de TV surdo. Foi neste ambiente que a comunidade de Maracuene comemorou os 121 anos de Batalha do Guazamtine. O canhão, como sempre, foi o principal atletivo, com muita dança e artes marciais à mistura. Participantes dizem que foi um momento para exaltar a cultura e os heróis moçambicanos. É uma data comemorativa e dá para estar, para celebrar no que diz respeito à nossa música, à nossa tradição, que é marabenta. É um dia de exaltação dos nossos heróis, que combateram uma grande batalha decisiva para a libertação dos povos locais. Estamos satisfeitos. Agora queremos tomar sumo de canhão. Porque saco vazio não fica em pé, as baracas de venda de refeições estavam abarotadas de gente. Temos um pouco de tudo para se comer, beber, dançar e tudo mais. O Centro de Saúde de Maracuene recolheu mais de 10 unidades de sangue e diz não ter havido incidentes. Nós não tivemos nenhuma situação de algum efeito adverso relacionado com o canhão. Ao cair da tarde, mais pessoas iam chegando para se juntarem aos milhares que se encontravam em Maracuene.